Eu tinha começado a fazer vídeos em 82 na campanha do Lula, né? Com a câmera que ele tinha me dado, que ele tinha ganho de um grupo de católicos e que eu tinha sido apresentado a ele pelo Frei Beto. Em 83, eu comecei a filmar, fui para Santarém, acompanhar o sindicato rural lá de Santarém e também a colônia de pescadores. Daí, voltando, fiz coisa com sem terra, daí fiz coisa com índios e tinha uma relação muito próxima com a CPT. E foi através da CPT, um convite do Hamilton Pereira, que eu fui nessa viagem para registrar o que ia acontecer ali. Era um momento muito efervescente da sociedade brasileira. Parecia que tudo estava nascendo, né, Celso? As coisas estavam nascendo. Igreja, movimento social, parlamento, campanhas, direta, democracia. Estava havendo um florescimento. Parecia que as 100 flores estavam desabrochando. Tudo desabrochando. A gente corria risco, mas era com alegria, né? É, nossa, era, assim, dava uma sensação de que estava acontecendo uma revolução pacífica no país, né? Então, essa foto foi num ato público lá em Xinguara, né? Na região do Bico do Patagai, sul do Pará. E a gente vê muitos camponeses e a gente vê aqui um cara fotografando as pessoas que estavam presentes ali, que eram um agente da Polícia Federal. Pouco comum, né? Para os camponeses, um evento público assim. Mas vamos ver o Januíno falar. Vamos ouvir. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou emocionado. Foi a primeira vez que eu voltei ao sul do Pará, depois da experiência na guerrilha. Eu tinha saído de lá preso. Voltava como deputado. E me encontrei com alguns camponeses que me conheciam como Geraldo, não como José Januíno, não como deputado. Do hora para outra, eu, de terrorista, virei autoridade. De uma hora para outra, eu voltava como autoridade. Não, eu não queria ser autoridade. Por isso que eu falei muito que era a luta deles, era a importância do combate deles. E não, nós ali estávamos apenas apoiando a luta dos camponeses. Nesta época, a gente tinha um grupo de parlamentares, somando, dava uns 30 deputados, PT, PDT e PMDB. E esse grupo de deputados atuava sempre em comum. Esse grupo foi importante na campanha das diretas. E esse grupo continuou até a Constituição de 88, até a Constituinte de 88. Era a tendência popular do PMDB, o PT, o PDT, que a gente fazia essa articulação. E a primeira articulação que nós fizemos foi essa visita ao sul do Pará, precisamente em Xambioá, São Geraldo e Xinguara. Nós passamos a Araguatim, Araguaína e fomos para Xambioá. Tinha uma barreira da polícia. Aí o Mário Juruna, que era deputado federal do PDT, saiu do ônibus e disse, abre essa porteira para a gente passar. E deu como se fosse o chefe. E os policiais abriram. Fomos para São Geraldo e fizemos em São Geraldo um ato parecido com esse de Xinguara. E de São Geraldo para Xinguara nós fomos de avião. Um avião que a gente guiava, orientava-se pelo mapa rodoviário, a porta era amarrada com a corda e a gente ficava segurando. E fomos para Xinguara. E participando deste ato que está sendo mostrado em Xinguara. E quando nós fomos chegar em Xinguara, não tinha aeroporto, era um terreno que a gente ia pousar. O avião ficou dando volta até pousar em Xinguara. Não tinha medo até que o avião atropelasse as vacas que estavam ali. E bem em cima, quase em cima da Copa das Águas. Aquilo ali foi um risco muito grande. Esse avião, inclusive, quando chegou em Conceição, o aeroportozinho lá de Conceição, que não era essas coisas, acabou prendendo o avião porque não tinha segurança nenhuma para estar fazendo aqueles voos com a gente. A região do sul do Pará era uma região de conflito, porque lá as terras eram devolutas. Como eram terras devolutas, os investimentos, os incentivos fiscais para a agropecuária, para a construção do que vai ser depois a grande barragem de Tuculuhi, ao início, já tinha acontecido a abertura da Transamazônica, depois o minério de Serra Pelada, tudo isso estava se abrindo. E a exploração de madeira na região do sul do Pará, que era um celebro de madeira nobre, principalmente de mogra. Então, a região teve um período de muita repressão, foi o período da guerrilha. E a guerrilha foi conhecida depois das reportagens que saíram nos jornais alternativos e também no Jornal da Tarde. E a região teve um período de muita repressão e depois veio o movimento de luta pela terra. Como eram terras devolutas, esses moradores ocupavam essas terras porque eram terras públicas e elas estavam sendo doadas através de incentivos fiscais para grandes multinacionais, por exemplo, a Volkswagen, Bradesco, a United States Steel, grandes empresas se fixavam na região. Portanto, começou a ter muito conflito porque essas pessoas moravam na região uns há 10 anos, outros há 30 anos. E no combate à guerrilha, o governo militar prometeu doar terra para os camporese. Quando começaram a ter esses conflitos, era uma região abandonada, ninguém visitava, era só a igreja, justiça seja feita. Como foi articulada a presença dos deputados do Parlamento Europeu, que tinha também representante da Amnistia Internacional, que veio de Londres, que também fez a viagem. E tinha a Jean Rocha, que era jornalista do The Guardian. Essa viagem foi programada com a CPT e nós fizemos essa viagem articulada com a CNBB. Inclusive porque os padres que estavam lá e estavam sofrendo ameaças sérias. E para não ser uma visita só dos parlamentares do Parlamento Europeu, nós decidimos fazer uma comitiva conjunta. Por isso que ela repercutiu muito. E por isso que teve um conflito no plenário da Câmara, com a extrema-direita, que era basicamente o ex-deputado Curió, e a UDR, que era a extrema-direita. Porque, ao lado da denúncia da violência, que estava acontecendo lá contra os camponeses e contra os padres, teve repercussão internacional pelo trabalho do Parlamento Europeu e da Jean Rocha, que fazia uma cobertura muito competente naquela época. Eu acho que houve uma fusão de quatro coisas importantes. A igreja, o parlamento, a repercussão internacional e a luta social. Nós juntamos quatro vertentes com o objetivo que era botar a luta pela reforma agrária na agenda e denunciar a violência contra os camponeses na agenda do país. É bom lembrar que, naquela época, a agenda do país estava começando com as greves do ABC, estavam sendo influentes pelas greves do ABC, o nascimento da CUT, o nascimento do movimento Sem Terra e a primeira campanha do Lula, que foi em 82, para governador de São Paulo. E nós, ao colocar esse tema na agenda do país, foi importante para o deslanche, o desembocar na questão da luta da Constituinte, porque, quando nós negociamos a apresentação de emendas populares, com o LIS Guimarães, com 30 mil assinaturas, nós recebemos na Constituinte muitas caravanas de camponeses, inclusive do sul do Pará, muitas caravanas da CPT. Aquela fusão acabou dando esse resultado extremamente positivo.